Vai, vai, vai A gente está ao vivo aqui no campo A gente está ao vivo aqui no campo A gente é o melhor da seleção É bom Estamos no No corpo de lixo É um pouco mais afastado Não, é Forcismo, baixa O que não é Mas é Mas é Não é forcismo Daqueles forcism tradicionais É bom, pô Muito bom Tem uma equipe Nossa que vai, mas eu não vou estar Vai estar do grupo Pô, legal Do grupo Beleza Agora que dá uma respirada Várias A gente não tem A gente não tem A gente não tem Não Nem Ahmed Amém É É Obrigado.